Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Pra nós é sexta-feira, já tinha lá em casa, pode chamar essa amiga O paredão já tá ligado na beira da piscina, o frizz já tá lotado, cai na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira A galera bebe dança, escuta no meu som A galera bebe dança, escuta no meu som Vai ter festinha lá em casa, pode chamar essa amiga O paredão já tá ligado na beira da piscina, o frizz já tá lotado, cai na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar essa amiga O paredão já tá ligado na beira da piscina, o frizz já tá lotado, cai na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira A galera bebe dança, escuta no meu som A galera bebe dança, escuta no meu som Agora meu parceiro andando divulgações, tá junto com porração, só na piseta Mas a minha mulher começou com confusão, dizendo pra eu deixar a vida de abatação Mas como eu vou deixar, vem a maior paixão Largar a vida de gato, só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu divão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear e disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear e disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Agora meu patrão tá em moto, sou de peça e acessórios para a sua moto Ela é em sítio do meu barrito Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Mas como eu vou deixar, vem a maior paixão Largar a vida de gato, só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu divão Reclamar da minha cachaça e também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu tomo canamês, eu bebo canamês Criado no meio da parra, vivendo no desantejo Eu jogo canamês, o criado no meio da parra Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear e disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear e disse que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Agora meu parceiro Jonas C.T. Alô Marcelo 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 C.T. Peguei o meu carro, a mulherada encosta, preparei meu carro, alucassei minha bota Mandei no WhatsApp, a mulherada viu, o vaqueiro gritou, melhor vaqueiro do Brasil Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro, a noite na vaquejada, o diário de solteiro Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro, a noite na vaquejada, o diário de solteiro Alô meu parceiro Juraci, a arena tem cheiro, em sítio tu veio o Barreto Alô Juraci, tamo junto Alô Espírito, divulgações e repartição crota O El Divulgações Em nome de demais produções, é foz, é o sol da pisada ao vivo Eu tô estourado, pivocado, sou playboy da pirita, e lixo eu não tô, eu tô é estribado Olha na parra, pivocado, sou playboy da pirita, e lixo eu não tô, eu tô é estribado Olha só, tomo uns que caro, porque tá na moda, não sou filho de bacana, mas eu faço bola Vem comigo, vem, eu sou playboy da pirita, eu pego assim, eu tô e bota na pressão Eu tô estourado, pivocado, sou o rei da balada, eu ligo o som do paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farro, eu tô dentro, o paredão que se garante toca na multidão E lixo eu não tô, eu tô é estribado Olha na parra, pivocado, sou playboy da pirita, e lixo eu não tô, eu tô é estribado Olha só, tomo uns que caro, porque tá na moda, não sou filho de bacana, mas eu faço bola Vem comigo, vem, eu sou playboy da pirita, eu pego assim, eu tô e bota na pressão Eu tô estourado, pivocado, sou o rei da balada, ligo o som do paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farro, eu tô dentro, o paredão que se garante toca na multidão Eu tô estourado, pivocado, sou o rei da balada, ligo o som do paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farro, eu tô dentro, o paredão que se garante toca na multidão Agora meu parceiro, já é, mano, divulgações Alô, Matheus, Araújo, tamo junto Alô, Antônio, cerveja e viapira, será? Música nova do Forrozão, só na pisada É mais um do meu parceiro, Daniel Rodrigues Falou de vaquejada, de vaqueiro campeão Forró de qualidade pra tocar no paredão Essa é minha batida, essa é minha pegada Puxa o fole, sanfoneiro, forró, são só na pisada Galera se agita, tome o forró pesado Dançando a noite inteira, não tem como ficar parado Buscar de vaquejada, só lá de baião Forró de vaqueirama, toca o short vaneirão E esse é o nosso som, essa é nossa pegada Trocar nos paredões, a pancada é swingada E esse é o nosso som, essa é nossa pegada Trocar nos paredões, forró, são só na pisada Sucesso do Forrozão, só na pisada ao vivo Falou de vaquejada, de vaqueiro campeão Forró de qualidade pra tocar no paredão Essa é minha batida, essa é minha pegada Puxo folha e sanfoneiro, forró, sou só na pisada Galera se agita com o meu forró pesado Dançando a noite inteira, não tem como ficar parado Buscar de vaquejada, só lá de baião Forró de vaqueirama, toco shot e vaneirão E esse é o nosso sonho, essa é nossa pegada Toca nos paredões, a pancada é swingada Esse é o nosso sonho, essa é nossa pegada Toca nos paredões, forró, sou só na pisada Esse é o nosso sonho, essa é nossa pegada Toca nos paredões, a pancada é swingada Esse é o nosso sonho, essa é nossa pegada Toca nos paredões, forró, sou só na pisada Bora meu parceiro Daniel Rodrigues Bora meu parceiro, é Evandro de São Paulo Bora Adriano, céu e acessórios, tamo junto É mais uma música nova do Forração Só na Piçada É composição deles, tanto divulgações de Daniel Rodrigues Olha que eu fui lá pra cidade e encontrei um novo amor É novinha filha de doutor Olha que eu fui lá pra cidade e encontrei um novo amor É novinha filha de doutor Eu chamei a novinha pra morar lá no sertão Ela disse eu não vou não, ela disse eu não vou não E agora o que eu vou fazer? Dividindo o coração, ficar com grande amor Olha novinha eu gosto muito de você Mas adoro meu sertão E no sertão ou na cidade, seja onde Deus quiser Eu te amo, venha ser minha mulher Meu coração dividido vai ficar Não quero nem saber, só quero é te amar Vem morar comigo, que amor eu vou te dar Vem novinha, tô querendo te amar Amor igual ao meu, você não vai encontrar Vem novinha, tô querendo te amar Vem morar comigo, que amor eu vou te dar Vem novinha, tô querendo te amar Amor igual ao meu, você não vai encontrar Vem novinha, tô querendo te amar Sucesso do Borros, eu sou na pisada Alô, professor Marcelo e Mosquita Montada Olha que eu fui lá pra cidade e encontrei um novo amor É novinha, filha de doutor Olha que eu fui lá pra cidade e encontrei um novo amor É novinha, filha de doutor Eu chamei a novinha pra morar lá no sertão Ela disse eu não vou não, ela disse eu não vou não Chamei a novinha pra morar lá no sertão Ela disse eu não vou não, ela disse eu não vou não E agora, o que eu vou fazer? Dividido o coração, fica com grande amor Olha novinha, eu gosto muito de você Mas adoro meu sertão No sertão ou na cidade, seja onde Deus quiser Eu te amo, venha ser minha mulher Meu coração dividido vai ficar Não quero nem saber, só quero é te amar Vem morar comigo, que amor eu vou te dar Vem novinha, eu tô querendo te amar Amor igual ao meu, você não vai encontrar Vem novinha, eu tô querendo te amar Vem morar comigo, que amor eu vou te dar Vem novinho, eu tô querendo te amar Amor igual ao meu, você não vai encontrar Vem novinho, eu tô querendo te amar Eita, corração! Agora é o parceiro de São Cetês de São Paulo Alô, Uel Divulgações Bora meu padrão, Davi Motos Eita, corração! Tem mais traduções, é corração só na pisada ao vivo E eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu bobo era a sua diversão O nosso combinado era na oliga E você assistindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Agora meu parceiro, Davi Motos Não tem peças e acessórios para a sua moto Ela é em sítio do meu arrento Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu bobo era a sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas só sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Agora meu parceiro é o Divulgações A dolevis e CDs Agora meu parceiro Jonathan da loja Topson e a multada Eita forração Agora meu parceiro Iago do Lava Jato São Francisco em Betânia Eu amo vaqueiada mas eu curto batidão O aboio do vaqueiro no gravo do paredão Do rastro da boiada eu também ligar o som Meu cavalo maribundo naquele galope bom Pocotó, pocotó, 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 naquele galope bom Cinturão largo Bota de couro no aboio da boiada Esse galope é gostoso Cinturão largo Bota de couro no aboio da boiada Esse galope é gostoso Meu avatar quando passa é invejado Na vaqueada ele é vaqueiro estilizado Os faredão tocando a mulherada quer estouro A sovinha tá dançando nesse galope gostoso Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, 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 naquele galope bom Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, pocotó, naquele galope bom Alô meu amigo Márcio Araújo da loja Topson Alô meu parceiro Jonathan Loja Topson e a vontade da Ceará Eu amo vaquejada Mas eu curto batidão No apoio do vaqueiro, no grave do paredão No rastro da boiada Eu mandei ligar o som Meu cavalo maribundo naquele galope bom Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, pocotó, bem naquele galope bom Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, pocotó, naquele galope bom Segura um largo, bota de couro No apoio da boiada Esse galope é gostoso Segura um largo, bota de couro No apoio da boiada Esse galope é gostoso Meu avatar e quando passa é invejar Na vaquejada é levanteiro estilizado Os paredão tocando a mulherada Quer estouro, a sobrinha tendo o som Por esse galope gostoso Pocotó, pocotó, naquele galope bom 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 Alô, meu parceiro Jailson Bar do Jailson e Passiões Pocotó, meu amigo Germano, divulgações Somos juntos Alô, Carneiro Produções Forrólogia, o seu canal do forró E esse é o sucesso do forró Só na pisada É composição deles Não do divulgações E Daniel Rodrigues Oh, vaqueira linda Volta pro meu coração E não me deixe não E não me deixe não Vaqueira, eu sou o seu grande amor Oh, não me deixe por favor Oh, não me deixe por favor E você foi embora E me deixou tá aqui Sem os teus abraços Longe de ti E essa solidão Maltrata demais Volta, vaqueira Volta, vaqueira E traz em ambas A vida no sertão Não é mais que igual Sem teus carinhos Já me sinto mal E volta, vaqueira Volta, por favor Tô medo de dar Todo meu amor Eu fiz uma casinha Pra gente morar Cobrei as alianças Pra gente casar Se você voltar Não vai se arrepender Tô medo de nunca mais Te fazer sofrer Alô, professor Marcelio Lá de Mosquito Amuntada E ó, vaqueira Linda Volta pro meu coração E não me deixe não E não me deixe não Vaqueira Eu sou o seu grande amor Oh, não me deixe por favor Oh, não me deixe por favor E você foi embora E me deixou aqui Sem teus abraços Longe de ti E essa solidão Maltrata demais Volta, vaqueira E traz em ambas A vida no sertão Não é mais que igual Sem teus carinhos Já me sinto mal E volta, vaqueira Volta, por favor Prometo te dar Todo meu amor Eu fiz uma casinha Pra gente morar Comprei as alianças Pra gente casar Se você voltar Não vai se arrepender Prometo nunca mais Te fazer sofrer Em nome de demais produções Seco Rosão Só na pisada Alô, Germano Divulgações Eita, porração Eu não me dei mais produções Se a porração Só na pisada Que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias Que eu não consigo esquecer ela Vixe, que doideira O que tá acontecendo Quando eu escuto o nome dela Fico todo me tremendo Que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias Que eu não consigo esquecer ela Vixe, que doideira O que tá acontecendo Quando eu escuto o nome dela Fico todo me tremendo Fica comigo de novo Papai tá querendo bis Fica comigo de novo Papai tá querendo bis Alô, Miguel, Chico Martelinho de ouro Que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias Que eu não consigo esquecer ela Vixe, que doideira O que tá acontecendo Quando eu escuto o nome dela Fico todo me tremendo Que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias Que eu não consigo esquecer ela Vixe, que doideira O que tá acontecendo Quando eu escuto o nome dela Fico todo me tremendo Ô, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Ô, fica comigo de novo, papai tá querendo bis Bora Jason C.B. Bora parceiro Adriano C.A.S.O. e Acessórios Bora parceiro Walton, Barbearia Teixeira Alô Lucas Divulgações Se é porrazão, só tá pisado ao vivo Perú de demais soluções Bora parceiro Adriano C.A.S.O. e Acessórios Fim de semana, eu tô febrado Trabalhei a semana inteira, então sem um centavo O meu discurso tá decorado Meu cartão é lúdia ruim, passou que eu depois te pago Fim de semana, eu tô febrado Trabalhei a semana inteira, então sem um centavo O meu discurso tá decorado Meu cartão é lúdia ruim, passou que eu depois te pago Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Bebe que graça é só pra quem tem um dom Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem um dom Alô, parceiro Juraci, a renda tem cheirão em sítio do meio Alô, parceiro Juraci, tamo junto Fim de semana, eu tô febrado Trabalhei a semana inteira, então sem um centavo O meu discurso tá decorado Meu cartão é lúdia ruim, passou que eu depois te pago Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Bebe que graça é só pra quem tem um dom Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Diga-me com quem tu bebe, que eu digo se é bom Se for na parte do seu dedo, se é pra rachar, lascou Me diga com quem tu bebe, que eu digo se é bom Se for na parte do seu dedo, se é pra rachar, lascou Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Bebe que graça é só pra quem tem um dom Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas tá bom Bebe que graça é só pra quem tem um dom Alô meu parceiro Jailson, barco Jailson em Passiões Sérgio Tão Forrazão, só na pisada Bora meu parceiro Iago do Lava Jato, São Francisco em Betânia Sérgio Tão Forrazão, só na pisada, vim bom Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome de irmão Meu laço de esforo e meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Saudade da pazenda, modão de viola Meu pai de esforo, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Falou meu patrão Juraci Arena Teixeira, o instinto do meio barrento Falou patrão Juraci, tamo junto Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome de irmão Meu laço de esforo e meu velho jibão Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Saudade da pazenda, modão de viola Meu pai de esforo, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Em nome de demais produções É forrozão só na pisada Agora o meu amigo bom de fácil divulgações E do boi cigano que papai me deu